Salve aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo Tô aqui hoje na loja do Wagner Pipas Tô aqui com o funcionário do mês, o Zé Bonitinho Pode dar risada aí que eu sei que você tá com vergonha Tô aqui com o Zé Bonitinho Ele vai mostrar pra gente o que é novidade O que chegou de pipa novo O que tem preço bom aí pra vocês E aí, Zé, o que tem de novidade pra galera? A novidade é o seguinte, a gente tem aqui Portalinha, a gente tem Carretilha, pipas A gente tem linhas de várias cores Modelos e quantidades Vamos começar por aqui, ó Carretilha aqui, ó, personalizada Do Hulk, tem vários desenhos também, ok Vários tamanhos, várias polegadas Essa daqui Tá saindo R$110,00, mas na quantidade A gente faz um preço legal, porque a gente vê Já tá acabo também, não é só o varejo, tá bom? A gente tem também Pipas A gente tem raias Solofone com papel, a molecada já sabe Já conhece A gente tem Raia Desenhada no solofone Isso aqui não é novidade Mas em algumas regiões aí É novidade Então eu vou dizer assim A molecada gosta Empina bastante Tem assim, subliminar Folha subliminar Tá? Tem vários tamanhos PMG Tem a mini raia Essa daqui no caso é a raia P Entendeu? Temos a mini raia A mini raia por ela ser mais em conta Ela é mais simples também O papel dela é mais simples Cadê Milso? E se a galera quiser comprar Mas é de longe Quiser que envia A loja envia? A gente pode estar enviando pelo correio Pela transportadora Entendeu? Dependendo do valor da mercadoria E se o cliente estiver de acordo com o frete Via Mercado Livre também vocês trabalham? Trabalha também Entendeu? A gente tem a nossa Atendente virtual Ela atende o telefone Ela fala pelo Facebook Ela fala via WhatsApp Ela que envia algumas mercadorias Outras a gente envia daqui da loja Galera Aí na descrição vai estar o link do Mercado Livre WhatsApp Link do Face particular aqui do dono da loja Do Wagner E também vai estar a página deles no Face da loja Oficial Ó Queria lhe mostrar aqui ó As personalizadas elas são mais caras mesmo tá? Porque elas são personalizadas Elas são cores florescentes Bonitas As outras de bar são mais simples Que nem essa daqui Essa é R$34 Essa daqui é R$60 Essa também Essa daqui é R$80 Aí assim Essas são algumas carretilhas Aqui na loja a gente vende essa daqui Que eu te falei ali R$34 Ela é uma carretilha mais simples É mais assim pra varejo A molecada mais nova Que quer comprar uma carretilha mais grande Com um valor mais baixo No caso é essa aqui A gente tem umas Um papel desenhado Por cima da carretilha Essa daqui no caso Ela é R$65 Entendeu? Agora Vou falar Pra vocês Linha Linha Pra quem é Quer colocar na sua lojinha Uma linha boa Eu não posso especificamente falar De uma linha só Porque nós temos variedades As linhas aqui Tem linha aéreo Tem Pipa 10 Tem a ex-pipa Que é uma novidade Chegou há poucos dias pra gente Ex-pipa É uma linha 10 normal Temos aéreo 3.0 Temos ela colorida Temos ela azul Branca Várias cores E a novidade que chegou aqui pra gente Pelo menos eu vi hoje A linha da Toys Florescente Essa daqui é a molecada pira Tá ligado A molecada velha A linha fica toda E agora parece que vai ter Um campeonato de pipa noturno Da Transcontinental É A Transcontinental tá fazendo aí Eu sempre faz Tá fazendo aí O campeonato de pipa noturno Que eu gosto particularmente Porque eu acho muito louco Aqueles neon no alto Aqueles pipa muito louco Então pra galera empinar Com essa linha florescente aqui Além de ser novidade Vai chamar atenção no campeonato Tô vendo que você tem ela também Pra lojista ali Exatamente Nós temos elas aqui 6.000 jardas Temos ela rosa Temos ela verde Laranja O preço dela é este Por unidade Se você pegar Acima de uma quantidade Aí a gente faz um preço melhor Temos essa outra aqui Da San Cris colorida Que chegou pra gente Esses dias também A gente tem estoque Aqui pra comportar Qualquer tipo de pedido De mercadoria A gente tem carretilha Pra criança De repente lá Você leva seu filho lá Tem 5 anos de idade Quer empinar Com uma carretilha pequenininha Aqui é uma carretilha bonitinha Resistente Ela vai quebrar Com facilidade Tem ela um modelinho Mais feminino aqui também Né? E essa daqui Já é de madeira É menina, menina Tá ligado Essa daí já é mais Menina, menina Deixa eu pegar aqui Caso essa daqui Ela tá saindo 25 reais Ela é de madeira É resistente Menina gosta Porque é rosa Aí galera Bonitinha essa daqui Pra levar pra sua filha Empinar pipa Pra quem é pai Só de menina E quer que a menina Se divirta Até que a filha pira Já empina uns pipa também Aí nós temos aqui Pipa Pipa de bico Esse pipa de anubrinho Ele vai muito pro interior de São Paulo Né? Esse pipa aqui Ele é solofane Com papel Né? Muita sensagem É Novidade assim Pra quem é mais do interior Quem é antes de São Paulo Rio de Janeiro Já tá acostumado Nesses pipa aí Já tá acostumado Aí nós temos assim Pipa charuto Temos carrapeta Temos corte recorte Então Zé Eu vi que tem uns pipa bonitos aqui Manos Corte recorte Uns pipa da hora Que diferenciado Esse aqui ó Homem de ferro Esse sapinho verde Eu esqueci o nome dele Sei lá o nome de sapinho É bichão bonitinho O Scooby-Doo com Albino Ó Tem vários Vários desenhos Esse pipa aqui A unidade na loja Ele tá saindo a 3 reais Mas quem acessar o canal E ligar aqui Pra procurar saber Pra comprar o pacote A gente tem um preço exclusivo pra ele Entendeu? Eu não posso falar agora Mas é só pra quem Mas é um descontão Pra quem é do canal Que vai ter aí E levar de pacote A gente vai dar um desconto né Claro Aí a gente tem esse pipa aqui Galera Esse pipa aqui é o seguinte Vou até pausar o O vendedor aqui Que a gente quer mostrar Mais detalhes deles aqui Vai ter mais outros desenhos Se liga esse do Mario Mano Ó galera O pipa é todo vazado Só que até Dá até dó de empinar Um pipa desse né Exatamente Isso daí é pra quem mais Vai enfeitar também né galera Tem no Mario Vai empinar pra fazer a molecada Vai ficar correndo na rua né Tem o do Sonic Ó Bob Marley Pra você que curtir um reggae Ó o do Ben 10 Todo vazadinho Mostra esse de frente aí Do Ben 10 Ó a caveira mexicana Galera tem de todos os modelos aqui Tem diversos pipas Tartarugas ninja Ben 10 de novo Do M&M's Pra quem gosta de um chocolate Tem pra menina também ó Tava mostrando carretilha ali Pra menina Então tem pipa pra menina também Então Zé Agora a gente viu aqui Mais o que é pra criançada empinar aí Ou pra que é pipeiro também E pra quem é lojista Pra quem é lojista E pra quem gosta de fazer pipa também Vamos lá no estoque dos caras Mostra o estoque do YouTube É o seguinte É uma porcentagem do que a gente tem de estoque Pra tá vendendo pra vocês né Aqui assim né Temos 40 de 50 60 70 Aqui ainda é 50 65 Tudo aqui é 65 55 E daí por diante A gente tem taquara A gente tem indaiá Tem gabaritos De todos os modelos Se caso você tiver um pipa lá escolhendo Que você quer fazer Pode trazer aqui Que a gente faz o gabarito pra você Entendeu A gente tem aqui ó Fibras Todos os tamanhos Porque fibra geralmente Que é assim Pro espessura e tamanho né Então eu não posso falar de um tamanho Vai ter de toda espessura E todos os tamanhos aí Exatamente 2.0 1.8 1.6 1.4 Todas elas aqui Fora o que a gente tem no estoque né A gente tem aqui mais Barito Carretilhas maiores A gente tem 35 por 70 Que geralmente pra peixinho né Nossa folhinha desenhada Da hora hein mano A gente tem essa folha aqui ó Essa folha aqui é pra Pipa gigante Ela é 50 50 por 70 A gente tem folhas rio Que é essas coloridas aqui A gente tem 50 por 50 Vários modelos também Fantasia Amisa Entre 25 e 25 50 por 70 Riacho Várias cores Tem também corte recorte 60 Tem a sublima em natos 60 centímetros 60 por 60 Tem ela 40 por 80 Vários modelos Vários desenhos também Tem gente que vai gostar A gente tem a sublima em natos A gente tem ela 35 por 70 E lá em cima Zé? Lá em cima eu tô vendo as máquinas de linha ali pra Pra quem é logista ali Então as máquinas de linha no caso essa daí é do Coruja A marca dela é Coruja Ela é pra enrolar Porta linha Ela é pra enrolar a porta linha Ela tá saindo mil reais Aí ela é 110 Aí tem Uma outra aqui Que você tá vendo só aqui Laranja No caso essa daqui é pra enrolar É a do Coruja também Só que o preço dela é diferente Deixa eu dar uma olhada Essa daqui tá saindo mil e quinta reais Porque ela é digital Ela tem o cronômetro Que ela vai marcar pra você a quantidade de linha que tem Entendeu? Então esse daí já é pra quem compra aqueles tubão de 12 mil jardas E quer dividir em carretelzinho, né? Exatamente Se o cara quer assim Ele fala assim Ah, eu vou comprar com um amigo Seis mil jardas Mas eu quero três tubão pra ele Três tubão pra mim Ou seis preços Aí o lojista consegue dividir certinho A quantidade de linha pra cada pessoa Ou o lojista que quer fazer Comprar 12 mil jardas Seis mil jardas E quer fazer Enrolar numa lata Um tubão Pra vender separado Ele compra assim Pra ele poder O controle da linha Entendeu? Beleza Aí é isso Folha é esse O preço a 13 reais A riacho 12 reais Esse folha vai ter de diversos preços aí então Então galera Lembrando aí que esses valores aqui de preço É do mês de agosto agora, né? Isso, exatamente Na verdade de agosto e setembro De 2017 De 2017 Então mês que vem a gente vem aqui E atualiza os preços Mercadoria Assim que chegar a mercadoria nova A gente vai mostrar E eu queria mostrar mais duas coisas aqui pra vocês Antes de finalizar o vídeo Carretilha Grafitada E personalizada aí de aranha Tem de time também que eu vi ali De futebol Então essas aqui Elas estão saindo entre 160 reais Elas lisa, crua Que a gente fala, né? Sim E tem elas assim Já pintada no caso, né? Então aqui no caso Ela já vem personalizada Ou se você quiser personalizar a sua aqui Isso, exatamente Você já compra ela crua Exatamente Você pode comprar ela assim Você mesmo personalizar Ou você pedir pra gente personalizar pra você A gente vai e faz o serviço E pra finalizar essas raias aí É de celofane Isso, essa daqui é A famosa Veloster, né? Essa aqui no caso Daqui é a A M Ela vem 20 unidades Tá saindo 20 reais o pacote Aí ela vem Vem variada Ela não vem de uma cor só, não Aí no caso aqui é a Solofane Com desenho Né? Ela tá saindo 21 reais Desenho bonito essa daí, hein? Mas aqui vem surtido, né? Um monte de desenho diferente Vou tá pegando aqui pra mostrar Exatamente Não vem uma só, não Vem vários desenhos Atrás é um Homer doidão O pacote pra você ver Mas ela vem Beleza Entendeu? Aí tem assim também de papel, né? Subliminar No caso aí é a alerquina, né? Tá 17 reais O pacote com 10 E aí pessoal Agora aqui eu vou mostrar pra vocês A novidade que chegou aí Pessoal Hoje em dia tá valendo Todas as pipas na linha Não tá fechando a bainha Então É... Saiu essa máquina aqui Pra gente tá Sendo maravilhoso Chama Refiladora Né? Pra cortar a bainha do pipa aí e tal Vou mostrar aqui E dar um exemplo aqui pra vocês Ó O pipa tá colado na linha E essa máquina nova aqui Ela tá ajudando a gente bastante Na produção, entendeu? Tem gente que gosta de cortar na tesoura Mas na máquina facilita pra gente E a gente consegue Fazer uma produção maior com ela Tá? Essa é a máquina refinadora Ela tá saindo aqui na loja 154 reais cada uma A gente envia pelo correio No frete Do jeito que vocês quiserem Tá bom? É isso aí pessoal Pra quem não conhecia Tá aí a máquina Essa daqui Qualquer coisa Só ligar pra gente A gente envia pra vocês Tá bom? O pessoal aqui do Wagner Pipas Deu pra gente de presente Um pacote com 10 pipas Desses vazados São os mais bonitos Que tem aqui Deu também uma carretilha A gente vai escolher Uma bem bonita ali Personalizada Deu pra mim E pro Renato Do canal Legendário Vai tá aqui na descrição O canal dele Renato parceiro meu aí Fecha comigo no canal E o Wagner deu de presente pra gente A gente vai sortear pra vocês Fica atento aí nos próximos vídeos A gente vai pegar também aqui Uma linha de 6 mil jardas De duas passadas A gente explica depois No próximo vídeo aí Beleza? Então é isso aí galera Não esquece de se inscrever no canal Deixa aquele like Comenta aí no vídeo E no próximo vídeo A gente vai explicar aí Como vai funcionar o sorteio Beleza? Dos pipinhas aí personalizados Muito louco Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Grande abraço É nóis Fui